Oi pessoal, hoje é em Notarifico da Roça. Pessoal, hoje tem um dia muito legal porque tá do nublado. Olha pra vocês verem. E tem mais coisa pra mostrar pra vocês ainda. A estrada que nós tava vindo, pessoal. Também nós vamos achar um bezerro hoje pra vocês verem. Nós já fizemos um vídeo no começo dele. Agora nós vamos começar outro pra mostrar pra vocês. Pessoal, nós passamos na roça de melancia e ela tava liberada pra nós pegar a melancia. Olha o tanto de melancia que tem aqui. E olha a gostura desses hangar, pessoal. Aí, pessoal, por que eu mostro que eu gosto de ir pra roça? Então, a roça de melancia liberada no caminho, né? Parou, pegou a melancia. Já achou um pé de hangar? Olha o tanto de hangar. Olha pra vocês verem. E o meu João Miguel acha bom demais. Chegando lá, pessoal, hoje a buticaba tá madura. Nós vai mostrar pra vocês também, né, João Miguel? Os pés tudo carregados da buticaba. E é porque disso que nós gostamos da roça. Nós gostamos dos animais, gostamos de tudo que tem. Roça, João Miguel é meu companheiro. Nós estamos juntos, né, João Miguel? Vamos lá, pessoal. Nosso caminho é esse aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. Os pés de buticaba carregados. O João Miguel já tá pra baixo ali, doido, desesperado. Aí, pra vocês verem. Deu uma chuva, caiu bastante. Mas ainda tem bastante de buticaba. E aproveitar, né? É uma vez no ano, então a gente tem que aproveitar. Agora eu vou mostrar pra vocês o João Miguel lá chupando, mas a roda deu. E é isso. Uau! Agora a gente ficou aqui na roça. Olha só de buticaba, pessoal. Tem muito pé. Olha, esses dois tá cheio. Esse pé que tá com o pô. Olha que tá com a manga. Esses dois moveu. Tá com a manga. Cadê a manga, Miguel? Olha a manga. O poço ali, pessoal. Pé de manga. Como é essas, né? Essas vão vermelhinhas. Essas mangas? É. Essa também é verde. Lá dentro tem um pé maduro. Vamos mostrar a jabuticaba, João Miguel? Bora. Olha o tanto da jabuticaba. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Esse aqui é um pézinho novinho, sabe? Né, João Miguel? É. Olha o tanto. No vídeo parece que elas ficam menos, mas tem muita jabuticaba. O que, João Miguel? Eu não tenho jabuticaba. Lotou de jabuticaba? Pessoal, vamos lá pro próximo pé. Nós vamos mostrar todos os pés da chaca da minha mão pra vocês. Pessoal, nós vamos mostrar todos os pés de jabuticaba. Aí, isso daqui é uns pezinhos novos, ó. Uma moitinha nova. E já tá dando fruta pra vocês verem. Vamos passar, deu poder eles. Aí. Tem pouco, mas aqui já tá dando. Agora eu vou mostrar pra vocês os pés mais velhos. Então, vamos lá, pessoal. Aí, pessoal. Olha o tamanho dessa moita de jabuticaba. Eu tô perto aqui. Não vai dar pra ver direito, né? Vamos lá pra vocês verem. Aí. Olha o nome que o João Miguel já tá ali. Achou uns aí, João Miguel? Uhum. Olha, pessoal. Acho que vai dar pra vocês verem. Tem muito, pessoal. E muito, 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 muito. Olha pra cima ali. Olha pra vocês verem. Quem gosta, quem é fã de jabuticaba. Não é não, João Miguel? É. Olha. Tem muito, mas muito mesmo. Os pés aqui são bem antigos, os pés. Com bastante jabuticaba. É muito legal. Acho bom demais essa época aqui na roça. Essa de fruta, né? Olha o moinho de sabião aqui. Cadê? Mano bondão. Deixa eu ver. Deixa eu filmar aí. Cadê? Aí, pessoal. Cadê? Cadê? Tá pegando ele? Peraí, deixa eu ver. Vai. Ah, tá ali, ó. É aqui, ó. Mano bonde, Amiguel. O que o Amiguel tá falando. Olha pra vocês verem. Só comendo a jabuticaba. É qual o marimbondo esse? Hã? Qual que é o nome desse marimbondo? Acho que o marimbondo tá tu. Pessoal, agora nós vamos mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Outra moita, pessoal, de jabuticaba, ó. Essa moita é enorme. Olha o tamanho dessa. Pessoal, olha essa moita aqui. Aqui, ali, tem um pé ali. Aqui tem mais, aqui, tem uns. Acho que tem uns seis pés ou mais. Ali tem mais um. Esse aqui, parece que é quatro pés que tem aqui. Aqui, filho, ó. É, esse aqui já deu um pouco, aí, por isso que tem menos. Mas ainda tem muito, ainda. Esse aqui já tá passando um pouquinho. Tem. Pessoal. Olha essa abelhinha que eu achei a casinha dela. Essa abelhinha aí, eu acho que é a abelhinha limão, Jumigão. É? O povo conhece ela como abelhinha limão. Ela sumiu, tá lá pra dentro, ó. Interessante, né, a casinha parece que a abelhinha já tá aí. E ela tá aqui um pouquinho aqui. Ah, pessoal, ela tem duas saídas, ó. Essa daqui ela sai. Dentro do outro, tá jabuticaba. Essa daqui ela sai. Essa daqui ela sai. Essa daqui tá saindo também, olha lá. Tá? Tá saindo também, tá? Peraí, deixa eu tentar forcar. Legal. Pessoal, aqui o outro pé. Pessoal, esse dedo tá preto, verdade. Olha o que não tem. É, tem bastante mesmo, Jumigão. Eu não vou comer isso aí, não? Jumigão já enroou, pessoal, de tanto de pão abuticaba. Tem demais aí. Parece que a gente enjoa só de ver. Já fica uns mil pessoas, não consegue usar isso aqui tudo. Eu acho que você não dá conta de pão de cada pé, não, Miguel? Eu dou. Hum. Pessoal, o Jumigão tá chupando outra jabuticabinha aqui. O que que é isso, Jumigão? Só pra nela. Aí, pessoal, outro pé. Pessoal, eu tô aqui no pé de jabuticaba. E a minha comédia abeia, que eu nunca mostrei no vídeo, pessoal, tem duas caixas de abeia. Eu tô começando um pequeno apiário. Aí eu tô... É bem ali embaixo, naquelas moitas lá, mais verdes. Aí eu resolvi filmar pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês. Olha os pés de jabuticaba. Lá pra cima tudo tem. Lá pra frente, lá do outro lado tem mais. E agora eu vou mostrar a comédia abeia. Eu nunca mostrei. Resolvi mostrar hoje. Eu vou mandar abeia, né? Vamos lá. Tomara que ela tá na caixa ainda, né, Jumigão? Ok? Elas costumam ir embora. Mas só que eu tô zelando elas bem zeladas, pessoal. Pra não perder nenhum enxame. Jumigão, cuidado. Pode ir correndo, ó. Não sei se dá pra ver, não. Dá pra ver, pessoal? Ah, não sei. Eu acho que não. Pessoal, aqui as caixas de abeia. Inclusive, eu tenho que até que arrumar ela direito. Eu vou ter que arrumar um lugar melhor pra me colocar. Olha lá pra vocês verem. São duas. Uma tá com bastante abelha. Agora a outra de baixo. Tô achando que eu perdi ela, Jumigão? Por quê? Ela tá quietinha, tá sem abelha. E aí eu tô bem achando que eu perdi ela. Eu vou dar uma olhadinha. Depois no vídeo eu mostro pra vocês, pessoal. Ah, não, perdeu não. Só que ela tá bem pouquinha. Eu vou arrumar direito aqui, tirar essas folhas. Começar uma piarinha, uma pequena piária. E se vocês gostaram deste conteúdo, pessoal, comenta aí que eu vou mostrar mais. Tá bom? Então vamos lá, Jumigão. Vambora. Deixa essas abeias quietas. Não vai acabar pegando nós aqui. Tem que sair correndo. Essa tá bem ligeira. Olha. Pessoal, o papai colocou uma caixa de abeia aí. Pra ele pegar a abeia. Mas quando chegou a época da chuva, aí tem que tirar. Porque senão não captura mais. Eu acho que é isso, né? Aí ele tá subindo lá pra tirar. Depois tem que tirar o plástico. Vamos que você vai tirar ela daí, papai. Tenta descer com ela. Pai. Pai. E aí, pessoal. Tirei. Agora vou guardar porque não adianta deixar agora. Minhas pedras de chuva eu não vou conseguir capturar mesmo. Não vou levar ele embora. Mostra de onde tá achando aqui? Uhum. Puxa não, vai estragar. Isso daqui é a cera violada, né, papai? É. Esqueci. Vou levar ela. Então vamos lá. Tá vindo embora aqui pra gente agora. E o Jumiguel vai. Achou a cabrinha aqui de novo. Ele gosta dessa cabrinha. Você vai andar com ela, Jumiguel? Pessoal, eu acho que não é controle dessa negócio aqui pra vocês, né? Eu tô aqui. A roça de melancia, pessoal? A minha vó quer muita. Porque nós dois gostamos muito de melancia. Aí a gente vai pegar. Então vamos lá. Mas voltou, pessoal, pra buscar a melancia. Tá liberada a roça. Nós estamos aqui procurando aquelas melancia que ficam pra trás, moço. Uma melancia que dá pra aproveitar, né? Que tem moço que não dá. Aí pra vocês, olha o tanto. Essa daqui é refugio de roça. Aí nós vai levar, pessoal. Eu resolvi mostrar pra vocês. Jumiguel, eu acho que tá. Vamos caçar mais umas maiores. Tá. Pessoal, eu acho que tá quase tudo filhote. Não, mas tem muito grande. Aquela lá tá boa, Jumiguel. Não. Uma grandona ali, ó. Já achou um vôo ali, pessoal. Vou pegar ela. E é isso, pessoal. A vida da roça pra vocês verem. Aí o tamanho da manhã seria refugio que nós achamos aqui. Essa daqui tem que tá com o corpo lá. Não, que porco. Essa aqui tá boa. Sério? Tá. Bonitona essa aí, ó. Ó o barulhinho dela. É isso aí, pessoal. Olha as manancias. Mas vai levar elas pro carro ali agora, né? Se ela tiver bate nela. Se ela não tiver fofa, ela tá fofa. E é isso, pessoal. Vamos lá. Oi, pessoal. A minha primeira revisão, pessoal, da caixa. Eu tô dando uma revisão aqui, vendo como é que tá. Tá tudo normal. Aparentemente aqui as rainhas tá... Tá na caixa. Aparentemente tá tudo normal com a abelha. E é isso, pessoal. É pra vocês verem. Coloquei um bife aqui pra elas comer de própolis. Pra elas se alimentarem. E é isso, pessoal. Aí pra vocês verem. E é isso, pessoal. Elas tá começando a puxar os farros. Graças a Deus tá dando tudo certo. Tchau. 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 Obrigado.